Hoje mostramos claramente que somos um dos grandes opositores ao Benfica neste momento e ficou provado claramente na primeira parte. Eu arrisco-me a dizer que na primeira parte nós quase que anulávamos a desvantagem, tendo em conta as oportunidades que tivemos nessa primeira parte. O Benfica acabou por marcar, foi para o intervalo com o empate, depois marca logo aos cinco minutos da segunda parte e aí as nossas jogadoras sentiram muito esse gol. De qualquer forma, marcámos logo de seguida, sabíamos que ia ser difícil. Acho que foi uma resposta muito boa da nossa parte e mostramos que cada vez mais estamos, eu não direi mais próximos, porque dá a sensação que o Benfica está muito longe e nós estamos muito afastados. Eu direi que estamos cada vez mais competentes em minimizar algumas coisas que não estávamos tão bem. E nesse aspecto é importante realçar, também temos jogadoras muito novas e estes jogos, eu diria que não nos importávamos de jogar continuadamente com o Benfica, com o Braga, ou seja, com as equipas que estão mais acima, porque o nível também ia elevar todas as equipas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí